Mais um ano se inicia, e talvez esse seja o ano que você decidiu que vai começar a aprender a programar. Mas como se não bastasse as dúvidas que a maioria de nós costuma ter nesse momento, como por exemplo, por onde começar, se você veio acompanhando o cenário de tecnologia no ano passado, em 2022, você deve ter visto coisas como PyScript, Dali-2, ChatGPT, StableDiffusion, e claro, os layoffs. Todos esses nomes por si só, nomes técnicos, sim, inglês, eles já podem gerar uma grande confusão em quem não está acompanhando ali o dia a dia da área de tecnologia, que é nada convidativo pra quem quer começar, né? Mas, além disso, a gente vê também uma grande histeria nas redes sociais, como se todo mundo estivesse falando sobre isso, se todo mundo estivesse sendo demitido, ou como se os modelos de inteligência artificial estivessem dominando o planeta. E isso pode gerar aquele sentimento de, tá, mas o que eu faço agora? Como que isso impacta os meus planos? Principalmente esse plano de aprender a programar nesse ano que se inicia. Então presta atenção que eu vou te dizer o que muda pra você que está começando a aprender a programar agora em 2023. Nada. Nothing. Rian. Tem que voltar. Bom, brincadeiras à parte, essa resposta vai ser melhor elaborada. Eu não quero que você saia desse vídeo com mais confusão do que chegou, né? E sim, existe uma coisa que eu acho muito importante e que muda no contexto que a gente está vivendo, mas que na verdade é algo que já vem acontecendo, né? Uma transformação que vem ocorrendo nos últimos anos e que esses termos que eu citei agora há pouco, eles são apenas mais alguns grãos de areia em cima de uma grande duna que vem se formando. Eu vou organizar minha resposta analisando dois grandes aspectos pra que você possa entender melhor o que você deve fazer diante desse cenário. O primeiro aspecto é do ponto de vista técnico, daquilo que você deve estudar e aprender se você está começando a aprender a programar agora em 2023. Então do ponto de vista técnico, nada, absolutamente nada muda com o cenário atual. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu comecei a aprender a programar em 2009 e naquela época eu tive que aprender sobre lógica de programação, sobre variáveis, sobre controle de fluxo, né? Como usar um if, um else, sobre repetições, com for, com while, sobre o que são funções, né? Entender funções e como que eu poderia escrever minhas próprias funções. Enfim, eu tive que aprender um certo conjunto, né? De coisas básicas, coisas que são fundamentais da área que você também vai ter que aprender agora, 14 anos depois, em 2023. Este básico, né, esses fundamentos, eles podem ser aprendidos em praticamente qualquer linguagem de programação. E sim, ainda hoje, é por aí que você deve iniciar a sua jornada. Estes devem ser os seus primeiros passos, sem pular a etapa. Não tem como você fazer coisas mais avançadas sem saber muito bem o básico. Todo mundo que participou dos projetos de GPT-3, de Dali-2, Stable Diffusion, ou seja lá qual for a tecnologia nova e maneira aí que você mais gosta, todas as pessoas sabem muito bem o básico. E se você quiser dar seus primeiros passos na área de forma sólida, eu recomendo que você se inscreva na Imersão Dev da Alura. Na Imersão Dev você vai aprender a programar do zero, sem pré-requisitos. E assim você vai conseguir aprender bem os fundamentos, ao mesmo tempo que você constrói um projeto para o seu portfólio. E tudo isso com o suporte dos professores da maior escola online de tecnologia do Brasil. Todas as aulas são gratuitas e acontecerão entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro. E para se inscrever, basta você acessar o primeiro link aqui na descrição do vídeo até o dia 29 de janeiro. Sério, se você quer começar a aprender a programar agora em 2023, você pode pagar o vídeo, se inscrever na Imersão Dev e voltar aqui para a gente aprofundar nossa discussão. Beleza. Então do ponto de vista técnico, nada muda nesse momento. O que não quer dizer que não pode mudar no futuro, dentro de alguns anos. Eu não sou uma pessoa ultraconservadora que acha que todo mundo deve aprender a programar da forma que eu aprendi necessariamente, tá gente? Inclusive aqui no canal a gente já discutiu em alguns vídeos sobre a transformação que a gente está vivendo nesse momento em termos de revolução impulsionada pela inteligência artificial. E também falamos um pouco sobre a história da programação e sobre a essência de programar. Um vídeo que estimula a reflexão sobre qual é o seu papel enquanto programador. E este último a gente fez quando havia um grande alarde em torno da GPT-3 e da possibilidade de programadores serem substituídos por inteligência artificial. Então fica a recomendação de outras duas discussões importantes para você que está entrando na área de tecnologia. É fato que a forma de programar, a forma como nós seres humanos nos comunicamos com as máquinas para dar instruções, ela vai ser modificada nos próximos anos. É só a gente olhar para a história, olhar para a história da computação e perceber que, por exemplo, a gente não programa hoje em dia com cartões perfurados. Ninguém fica aqui escovando bits, né? E a nossa forma de interface é muito mais sofisticada do que as pessoas que programavam há 50, 60 anos atrás. Mas uma coisa que é essencial que todo programador entenda em termos de habilidade é como descrever soluções computacionais. Como se comunicar com uma máquina sem ambiguidade. E para isso, as linguagens de programação e as ferramentas que nós temos hoje em dia são perfeitamente válidas. Além disso, a gente tem uma grande quantidade de sistemas já construídos em torno dessas linguagens e ferramentas. E essa substituição não vai acontecer do dia para a noite. Então, mesmo que a gente já tivesse uma forma ultra evoluída e melhor de escrever código nesse momento, né? Ainda assim, seria necessário você aprender a programar e começar pelos passos que eu comecei há 14 anos atrás para que você conseguisse garantir a empregabilidade no cenário atual. Uma empregabilidade mais rápida no cenário que a gente está vivendo. Agora, existe um segundo aspecto que eu queria discutir com você nesse vídeo que é onde está a grande mudança para quem está começando a aprender a programar agora em relação a, por exemplo, a minha época, né? Ou quem aprendeu a programar aí há 10 anos atrás. E esse aspecto é o aspecto comportamental. Então, a tendência é que surjam cada vez mais novas tecnologias, novos avanços de pesquisa e com isso também novas polêmicas e histeria nas redes sociais. E a forma como a gente consome e discute esses tópicos nas redes sociais ela gera muito ruído. E muitas vezes ela traz um senso de urgência e de desespero que, assim, vai atrapalhar o seu foco, né? Se você está começando a aprender a programar e você começar a se envolver nisso e ouvir coisas sem nem entender o que se passa ali isso pode te deixar muito confuso, realmente. Então, do ponto de vista comportamental eu acho que é muito mais difícil, né? Nesse momento atual você ter foco em relação a quem estava programando aí 10, 15 anos atrás, né? E essa, sim, é uma mudança de postura que você vai ter que ativamente se policiar, né? Pra não cair nessas armadilhas de nossa, mas eu preciso entender o chat GPT eu preciso entender o Cibre de Fute eu preciso testar isso rapidamente eu preciso ver ou meus empregos vão acabar, sabe? Essas coisas não são tão urgentes quanto elas parecem e você não pode deixar elas chegarem ao teu foco de aprender bem os fundamentos. A gente vê todo tipo de comentário aqui no canal, né? Quando a gente publica vídeos, assim. Então, tem muitos comentários que são do tipo dúvidas, né? Técnicas, dúvidas sobre como resolver determinados problemas e pela forma como as pessoas apresentam algumas de suas dúvidas dá pra ter certeza de que ela tá tentando pular a etapa, né? De que ela ouviu alguma coisa queria resolver um determinado problema e aí pegou um código que ela sequer tem noção de como funciona, né? De um problema que ela não se debruçou o suficiente pra pensar e entender, né? Qual que seria a solução pra aquilo e ela tá travada numa coisa que, assim, quem passou um tempinho entendendo o fundamento mesmo, sabe? Nem de entender alguma especificidade daquele problema ou do código mas entender realmente como que funciona os fundamentos de cada coisa a pessoa poderia ter se desvencilhado daquele problema com muito mais facilidade e às vezes a pessoa fica ali perdendo dias porque tentou pular a etapa, né? E esse tempo vai ser cobrado de uma outra maneira Isso não quer dizer que você deve se tornar uma pessoa alheia, né? A todas as novidades da área Na verdade, saber o que tá acontecendo, né? E pesquisar um pouco sobre essas novas tecnologias e tendências pode servir como motivador pra você, né? Como você entender até onde a tecnologia pode chegar o que você gostaria de fazer, né? Dentro desse cenário, dentro dessas áreas quais são as novas possibilidades até de carreira, né? Que vão surgindo o tempo todo Então isso pode ser muito legal de você utilizar pra se motivar, né? Mas você não pode cair na onda de achar que se você não domina esse negócio agora isso vai ser um grande problema pra você, né? De que tipo, assim um curso que tá usando chat GPT é melhor do que um curso que não tá usando, por exemplo, né? As pessoas vão começar a utilizar esse tipo de coisa como marketing, né? Porque, pô todo mundo tá prestando atenção nisso, né? Se você tá prestando atenção nisso também Então vale a pena procurar fontes confiáveis e refletir sobre esses temas Mas não deixe que eles se tornem distrações e tirem o seu foco de aprender bem os fundamentos Lembrando que na imersão dev você pode investir uma semana desse ano pra começar a aprender a programar com o apoio de professores qualificados e também com uma comunidade de pessoas que tem o mesmo objetivo, né? A mesma motivação que você Então se inscreva na imersão dev até o dia 29 de janeiro utilizando o primeiro link aqui na descrição do vídeo, beleza? E se esse é realmente o seu objetivo do ano então você também vai gostar desse outro vídeo aqui em que eu dei três dicas pra quem tá começando a aprender a programar do zero e desse encher a importância de cada um desses fatores nesse momento inicial Muito obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí